Olá, eu sou a Heaven e hoje quero te mostrar esse grill elétrico da Cuisinart. E uma das coisas que eu mais gosto dele é que ele é muito fácil de trabalhar. E ele tem esse design lindo com acabamento em aço escovado, além de ser muito potente. Tem 1.200 watts de potência, ele tem esse botão aqui do lado que você aperta e ele vira uma chapa. Tá vendo que prático? E o pegador que é frio acaba virando uma base para a sua grelha. Eu vou colocar um toque de azeite só para dar um dourado, mas não precisa porque as grelhas são antiaderente. Aqui do lado vou fazer alguns legumes grelhados para acompanhar o peito de frango. Temperar só com um pouquinho de sal e pimenta. E você não precisa se preocupar porque todo o excesso de óleo, de gordura, vai cair aqui para baixo na bandeja coletora. Então a sua comida fica super leve e saudável. E mais, essas duas grelhas, elas são removíveis. Então é muito fácil para você lavar elas no final. Tá vendo? E para colocar é só encaixar. E se você for fazer algum preparo que realmente tenha bastante gordura, você só precisa virar ele para baixo. Aqui tem dois pezinhos que você coloca. Ele deixa a sua grelha no ângulo. Então todo o excesso de suco ou de gorduras vai tudo para a bandeja coletora. E lembra quando eu te falei que ele era prático? Isso é porque ele tem uma temperatura pré-definida. Sempre que você ligar, vai acender essa luz vermelha. E quando estiver pronto, vai ligar a luz verde. E a sua receita vai ficar perfeita cada vez, sem você quebrando a cabeça para tentar definir a temperatura. Aqui eu vou te mostrar como a gente também pode fazer uma receita doce. Eu vou fazer uma receita rápida de torradas francesas. Para isso você vai usar um pão brioche. Num prato fundo, coloque dois ovos inteiros. Uma colher de chá de essência de baunilha. E uma xícara de leite integral. Colocar as fatias rapidamente dentro dessa mistura. Vou colocar um pouquinho de manteiga. E deixar ficar bem douradinho dos dois lados. Agora é só passar no açúcar e na canela. Fatiar o morango. Algumas amoras. Algumas mirtis. Um pouco de mel. E tá vendo como ele é prático e versátil? Aqui eu tenho um panini vegetariano com queijo de cabra. Feito de frango grelhado com legumes super light. E uma torrada francesa com sabor total. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima receita.